Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, por quem estiver assistindo mais um vídeo, bora para mais um demo, e eu acho que para fechar a saga, Uncharted, que eu acabei esquecendo, mas estou jogando aqui para Playstation Now, a DLC do 4, Espera aí, isso é meu, idioma, Beleusma, continua, História, novo jogo, moderado, mesmo padrão, mira travada, pararã, não sei o que, Uhum, é Lost, acho que Uncharted Lost, não sei se tem nada de perdido, alguma coisa assim, É Lost Legacy, alguma coisa assim, Ai ai, Nossa, está bonitinho, caraca, Uma DLC, está bonita, muito bonita, Repita, o freio foi dobrado, Fazem reforços, Fazem reforços, agora, Fazem reforços, agora, Aquele é meu preferido, deixe seus olhos brilhando. É mesmo? Faço metade se levar dois. Nossa. Você é de novo? Essa loja é sua? Não. Do meu pai. Quanto é? Oitocentas rupias, por favor. Oitocentas rupias? Tá bom, tá bom. Para você, quinhentas e cinquenta. Incrível. Então, seu pai deixa sempre você sozinha aqui? Não. Ele foi enfrentar os rebeldes. O exército indiano convocou ele, né? Não. Ele se ofereceu. Sério? Se fosse por mim, eu não deixaria você aqui sozinha nunca. Certo. Aqui tem trezentas. Melhor ainda. Quatrocentas rupias, mais o Ganesh. Esse não serve. Tá quebrado, viu? Não conhece a história? Ganesh lutou contra Parashuran quando protegia a casa do pai dele. É, pra defender a honra do pai de Elixiva. E a presa dele foi cortada por causa disso. Hum. Interessante. Enfim. Não tá à venda. Bem na hora. Olha só, seiscentas rupias. Fica com o troco, tá? Espera! Ei! Você quer um guia? Pra quê? Hã? E quanto isso vai custar? Nossa, filha. Tá aí a loja, menina. Quem vai ficar com a loja? Tem alguém que entrar no caminhão antes dele sair. Então, a Ciganete, vale quanto mesmo? Não tá à venda. Tá pra onde que eu vou? Moça, você quer um guia? Pra onde que eu vou? Com licença. O quê? Não me leve a mal. Foi uma boa tentativa. Mas quero meu Ganesh de volta. Por favor. Tá bom. Safadinha. É isso pelo esforço. Como é que você ainda tá me seguindo, mocinha? Puta. A loja já ficou sozinha, eu entendi no lugar errado. Não é permitido cruzar a ponte. É muito perigoso. Olha, garota. A gente se divertiu. Mas agora você precisa dar um fora. Tem uma cama sobrando na loja. Trezentas rupias. O melhor preço de toda a Índia. Não, obrigada. Preciso ir pro caminhão. Péssima ideia. Os rebeldes machucam as pessoas. Escuta. Preciso ajudar minha amiga, tá? Olha só. Tá bom? Quando eu voltar, você é aqui e eu ali. Eu te pago uma pizza. Tá? Tá. Ótimo. Merda. Que droga. Moço, 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 por favor. Meu pai, a gente tava tomando confete, eu perdi ele. Não vou pra casa sem ele. Tudo bem. O que aconteceu? Ele tava desparado. Vem, aí vai ele, aí vai ele. Obrigada. Hum. Eu esqueci de ir. Eu esqueci de ir. Eu esqueci de ir. Eu esqueci de ir. Vixe Maria. Coitado deles Ok, porta vermelha Só isso? Tá, peraí Só porta vermelha? Melhor do que nada Vamos lá Sou uma zona de guerra Nada demais pra você Pra cá, tá fechado Tá escuro Porta vermelha, porta vermelha Porta vermelha Não tem uma porta vermelha Hum? Não Isso aqui é uma parede Vai, vai, vai Eu acho que não vou passar pra lá não Vou Vou tentar, né Caraca, como é que eu vou passar ali? Sim, senhor Você, vem comigo É só me olhar Passa por aqui Passa por aqui Tem jeito, né Oh, peraí Pra que a pressa? Eita Como eu vou saber se você não está escondendo nada? Mãos pra cima É perigoso sair a essa hora Ei Você mora aonde? O que? É surda? Responde Perguntei onde você mora Tô no meio de uma coisa aqui Pode esperar Sim, senhor Me encontra aqui dentro Entendido Você, comigo Pega a arma Senhor Enquanto ela Deixa ela passar Ouviu ele Pode ir Quase, hein, fia Quase, hein Porta vermelha Porta vermelha Pra cá Ali Porta vermelha Tá, ele pra cá Tá, não é pra cá, não Tá, não é pra cá, não Tá, não é pra cá, não Tá, não Tá, não Tá, não Tá, não Caraca, eu tenho que dar uma puta, não Volto pra ir na porta vermelha Não Tá, não Tá zoando, né Com minha cara Ah, tá pra cá Vai pra trás Ou pra frente Pra trás é a parede É, eu tô achando que eu vou fazer você dormir Mimiu É braba, velho Mimiu o outro Com mais certeza Tá, e agora Tá, aqui não abre, velho Pra onde que eu vou? Tá cá Não 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 Tá bom Peraí, peraí, peraí Porta vermelha Tá do outro lado Não Tá cá mesmo Acho que eu arrebentei com o cara Porta vermelha Porta vermelha Porta vermelha Abre, butinha, tem isso ainda Até eu fiquei nervoso Tá, e agora Tá, e agora Dei meu tio Oh, meleca Ah, tá Por baixo Por baixo Lóptu soz Esse lugar é um buraco É isso aí Vamos, filho Tá, calma Seja as operações Nenhum Onde é que a gente Pra lutar com os tiranos O Asabi Diz que precisa de tempo Pra se preparar O governo acha Eu não vou dar conta De derrubar esses caras Tudo Eu vou ter que derrubar Esses caras Tudo Vem, papai Vem Acho que já foi Já deu Não 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 Cadê, cadê, cadê Tem nada aqui Tá escuro pra caramba Deve ter mexido No cama Acho que eu venho daqui Vai subir Vai subir Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vitamina Tempestade Feia Até pra onde que eu vou Pra cá Eu acho, né Rosa E uma lota Troca de turno Esqueça o telhado Zoando, né Vem, outro Vem, outro Tá no lugar errado Garota Tá no jeito, né Mas que Mas que Só do papo, hein Até mais que o Drake Ó, apareceu Tá atrasada, Fraser Vamos te ver também Valeu Porra Acabaram com o esquadrão Parem elas Oxi Oxi Pimado Tá difícil Isso aí Mano, os mebates Soco Ah, sim, estresse Vai Faz mal pra saúde Relaxa Levei semanas pra rastrear o azar O cara não podia ser mais imprevisível Ele é só mais um guerrilheiro Sem guerra pra lutar Não, você não conhece ele como eu Ele muda de local e de rotina a cada hora Não vamos nos arriscar sem precisar Vamos? Deixa eu te dizer uma coisa Esse trabalho é meu Se você quer dividir Quem Faz as regras Sou o Will Hum, grossa, hein? E aí, qual vai ser? É o cara de barba Assim que eu gosto Hum Bonitão Se você curte psicopatas Ninguém é perfeito Onde ficou o acampamento barba? Andar de cima, varanda Beleza Vamos nessa Eu tinha uma rota toda planejada Mas eles estão atrás da gente agora O que você sugere? Vou pensar em algo Espera aí Vamos subir aqui, né? Eu te dou um pezinho É isso aí Obrigado Vem comigo Opa Não foi assim tão mal E agora Vamos Ah, tá aqui Tá pra onde? É Eu acho que é pra lá, né? Aqui em cima Sério? 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 Como isso? Certeza que é seguro? Não É, não Seguro eu não sei Tá aí Tá aí agora Ah, tá Subi Puta que paroca Que difícil Que difícil, hein? Tá aí Eu acabo com ele Não, eu acabo com ele Cobra 1 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 Entendido, cobra 1 Caminar Caminar Muito massa Muito bem feito Pelo Subi Opa, pera Presente Não, pra cá mesmo Tanto faz Aqui mesmo Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Precisamos chegar lá, mas não dá pra passar sem o maçareiro Então vai ser pra cá Pensei que a gente já tava fazendo isso Aonde você vai? Explorar nossas opções? Fica aqui Desça subo Ah tá Ah tá Pera, segura Segura ele tem Lá vamos nós Já está ali É, foi mal? Foi mal aí Que tal evitar minhas faixas a partir de agora? Ah legal Aí na frente Ah 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 Tá pior que o Tomb Raider desse trem Escala Só escala Opa Trem brilhando Trem brilhando é bom Tem material de escritório barato se quiser Tem material de escritório barato se quiser Onde você tem? Cara Onde Onde? Pra cá Onde? 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 É E esse morreu Tá Tá E agora? Ah Serio mesmo que eu faça tudo igual? Vem em cima da gente Viu? Vem Não foi tão ruim Não mesmo Não Não Hum 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 Vai ser rápido, Jean. De novo. Tenho. Oh, isso funciona. Vamos achar o disco. Nossa, que delicada. Uma barra de arte. Tem muita culpa. Salah e o tigre. Deve estar mais perto do que pensei. Não te incomoda? São artefatos indígenas. Não me interessa. Não vão sentir falta disso. O que é isso aqui? Vou pegar emprestado. Parece promissor. Estrancado. Muito tempo. Que mata era esse? Gates ocidentais, território de Ruiçalá. Não, tudo bem. Nada que a gente não soubesse. Troca. Uhum. Cuidado. Eita Acho que é seu chavão O bonitão que a flor Que surpresa boa Cuidado, irmãos Esse tigre sabe morder Azaf Todo esse tempo E você continua igual São seus olhos Está procurando emprego? Soube que a Shoreline está sob nova direção Probleminha temporário Nada que eu não possa resolver É claro, claro É uma pena Minha equipe gostaria de ter alguém do seu calibre Por que está aqui? E essa Não é sua especialidade É uma bela coleção, eu diria Chloe Fraser Colecionadora de antiguidades Uma ladra Está a serviço de uma ladra Senhor Temos um problema Temos um problema Mais que isso? Senhor Um novo roda Alguém acabou com a equipe inteira Câmbio Estou a caminho Estou a caminho O disco Ah, sim Sobre isso Primeiro eu achei que você fosse só um rebelde Rebelde Ah Mas você conseguiu localizar o Império Rui Salah Nada mal O maior tesouro deles A presa de Ganesh Não é uma descoberta qualquer O que está fazendo? Três invasões persas Três guerras diferentes E todos esses anos depois Ninguém descobriu Estamos perto Você está perdido E a única chance de chegar o mais próximo do local certo é encontrar alguém que possa ajudar a decifrar o artefato Um profundo conhecedor da sociedade Rui Salah Exato Um perito na cultura e história desse povo O meu preço é justo Um parasita Que explora nossa luta Para encher o próprio povo Isso é um não? Parece ou não? Você tem coragem Gosto disso Mas não preciso de supostos peritos Atirem nelas e joguem no rio Não precisa A gente cuida A plazela Vem! 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 Nossa Eu imaginei Muito empilhada É bonito Que isso é muito bom Que isso é um coelho Que isso é muito queira Nem ancora Que isso é muito queira Feliz Quem sabe Que isso é muito queira Que isso é muito ruim Que isso é um coelho Assim Que merda foi essa lá atrás? Arriscado, mas funcionou. Você ia me entregar pra ele, então? Isso se chama improvisar. Quem não foi nada profissional agora? Onde tá querendo chegar com isso? Você deu a vantagem pro azar e tô começando a pensar se você vale os 50%. Eu sabia. Você ia me entregar pra eles. Uma vez traidora, sempre traidora. Você não sabe o que tá dizendo. Já vou avisando. A última pessoa que me traiu acabou morta. Tá aí o seu rio. É, e é melhor que o cara esteja aqui. Merda! Agora de ir! Pronto, nós. Praxe você! Isso é tão perigoso! Pula! Valeu, Ramos! Ainda tá prontinho? Isso, continua! Cuidado! Ah, pelo amor de Deus! Peraí! Peraí! Chega disso! Bande de tracotes! Pegou, vamos! Pra cá! Opa, opa! Tá ok! Já tomei! Estou indo pro rio! Pra cá não, é pra cá. É pra lá, é pra lá. Não, é pra cá. Estou indo pro rio! Tá brincando! Tá brincando! Eu tô indo pro rio! Não é pra cá! Tá vendo! Não, não! Não é pra cá! Tá tudo indo bem! Pelo menos a chuva tá fraca! Tá logo abaixo! Carrega pela blusa! Achei! Tá, vamos embora! Oh, bonito, hein? Caralho! Como tá a situação? Tudo nos conformes. Devemos chegar dentro de uma hora. Ótimo! A presa de Ganesh. Entendi por que a capital dos Hoya Salahs foi saqueada. Olha pra essa coisa. Deu sorte? Não preciso de sorte. Acho que a gente precisa de toda sorte do mundo. Ainda não tirou da cabeça isso de supostos peritos? Não se preocupe. Se o Asav já não estiver nas escadarias, deve estar atrás da gente. Ele tem armas, veículos, centenas de homens. Como eu disse... Não... Se preocupe. Parece um tipo de chave. Talvez. Vejamos. Ok. O tridente... Era arma de Ganesh. Para a Shurama... Tinha o arco e flecha... E... O machado... Era um presente de Shiva. A grande batalha. O quê? A batalha em que Ganesh perdeu a presa. Se a gente... Encontrar esses símbolos... A gente acha a presa. Nada mal, Fraser. É. Agradeço a meu pai por isso. Ele curtia esses rinduzintos. Passou pra você. Ele deve ter orgulho. O que? O sol tá quase nascendo. O sol tá quase nascendo. Vou me preparar. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. E essa pecinha que ela tá carregando aí... Alguma coisa de valor ou alguma chave que ela... Vai abrir futuramente. Bonita, hein? É muito trabalho pra resolver uma discussão... Só por desencargo de consciência. Oh, bom. Bela vista. E olha... Que estranho. Que estranho. Desculpa duvidar de você, Clube. É Roy Salah? Roy Salah? Não é uma estrutura moderna. Então a gente tá no lugar certo. O quê? Não gostei. Você não gosta de nada? Não? Tem uns 100 quilômetros que não temos nem sinal do azar. Seja otimista. Talvez a gente esteja na frente. Eu acho difícil. Vou achar a presa. Antes dele. Antes dele. Entendido. 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 É... É... É bonito mesmo. Que paroca. Tira a fotinha. Tira a fotinha. Tira a fotinha. Tira a fotinha. Vamos lá. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Então agora a gente deu um tiro. Saca a arma. Sobe. Opa. Opa. Para com a série. Opa. 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 Isso. Caminhadinha básica. Tentando. Quer o meu direito? Não. Não me importo. Mas eu sim. Sou controladora. Sei. Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta idiota. Que novidade. Como sabe que a presa ainda está lá? Ela já devia ter aparecido no museu, ou coisa assim, né? E outra, não vi nenhuma exposição de coisa lá. Nunca ouvi falar de coisa lá antes de... É, pô... Na verdade... É o último tempo. Carrinho forte, hein? E se acabava da riqueza do emprego. Fez uma nova capital para guardar. E acabou chamando a atenção dos cânceres. Eita porra. Olha só. Convenção de Flamengo. Bonito, hein? Caraca. 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 Comenta aqui. Entra aí. Entra aí. Entra. Entra aí. Entra aí. É demais. Ei, ali na frente. Vai com calma. Olha só isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque o que me preocupa? Vou conferir. Vou dar uma resinha aqui, porque se der um problema, já sai correndo. As velhas capitais. O que temos? Halibdur e Belor. Achei que era Ganesha e Shiva. Tem alguém prestando atenção. Ganesha era o guardião de Halibdur, a mais nova das capitais de Rui Salah. Shiva era o guardião da antiga capital Belor. Bom, as construções são lindas, mas esse muro não serve para defender. Parece a quadra dos escultores. Estamos nos subúrbios. Não achei que fosse arqueóloga. Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? O carro tem um guincho? Parece que sim. Ótimo. Então vai ser fácil acabar com os portões. Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano. A menos que você tenha um dinamite. Essa tarefa é sua. Entenda isso como não. É. E me nasquei, por quê? Ótimo. Detalhe do... Pra dar uma rézinha aí, tia. Acerto. Acho que vai servir. Pra morrer, irmão. Pra morrer, rápido. Eu me emposcaro. Merda. Se proteja. Não vai falar mesmo. Atirem, atirem. Pera aí. Cacilda. Tá bom. Tá limpo. Certo. Onde a gente tá? Você ia derrubar um portão antigo. Ah, eu ia. Vamos. E lá vamos nós. Ó, viu? Rampinha. Agora já tá aqui, né? Parabéns é demais. Eu só tô surpresa. Achei que você seria mais do tipo que não deixaria rastros nas ruínas indianas. Sentimentalismo nessa profissão acaba na sua conta. Oh, o quê? São só roedores grandes que voam. Na verdade, não. É mesmo. Estão mais pra primatas e lêmores. Tá, vou pesquisar nisso. Sobe, sobe, sobe. Consegui. Isso. Ai. Pra cá. O que foi? Ó. Entrar, atirar e pronto. Bem, é um jogo em top, velho. Esse aqui é sem expansão. Porra, bom pra caramba. Bem, esse foi só mais um demo. E bora pra próxima. E aí, o que foi? A CIDADE NO BRASIL